Ae galera, começou mais um Podblast aqui hoje, eu tô muito feliz, eu não sei se você tá muito feliz Tô sempre Hoje em especial eu tô muito feliz, a paz do senhor meus irmãos, espero que vocês sejam bem, felizes também Sabe o que tá faltando também? A voz da consciência A voz da consciência, sentia-se também? Eu pensei que não ia lembrar de mim, a paz do senhor, tudo bem meninos, com vocês? Eu tô muito feliz também, obrigado por perguntar Bruno E hoje a nossa convidada é mega especial Galera, assim, se você procurar na internet, em qualquer lugar você não vai achar nada sobre essa mulher Hoje, hoje temos uma missão de desandar tudo, 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 todo mundo vai ficar sabendo tudo Existe o Mr. M e aqui nós temos o Mr. Woman Você não vai achar nada, irmão, você não vai achar nada Eu vou deixar, eu sempre deixo pro meu querido líder apresentar, porque é muito especial Eu sei que teve no evento das irmãs do Congresso da Alfadaria Você viu que eu, ó, apresenta aí É isso aí pessoal, hoje nós estamos, hoje nós estamos com ela Que é pregadora, mora e congrega na Iadalp, lá em Pernambuco Está aqui conosco, é jovem, solteira e anda o Brasil afora por aí pregando a palavra de Deus Estamos com ela aqui, Rafaela Nascimento Eu Tudo bem? Tudo certinho, que bom, que honra poder estar aqui com vocês Primeiro podcast, um pouco assustada Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar Vai dar certo Vai dar certo Um clima de tensão, vem adiante, começar aqui, invadir um ambiente que a gente ficou assim, ó, e agora? Meu Deus, vai dar certo A gente inicia sempre perguntando como que o nosso convidado, né, conheceu a Cristo Que isso é bastante importante aqui na caminhada de cada um Certo E aí, a primeira, vamos desvendar a primeira agora Primeira pergunta Então, eu sou cristã, crente desde a minha infância Lá no Pernambuco a gente tem o departamento infantil Que eu acredito que aqui também tenha, que lá é círculo de oração infantil E aí, contra a minha vontade, a minha mãe me mandava ir pra igreja, círculo de oração infantil E aí, fiquei na igreja da infância, adolescência, até a fase adulta Sempre muito levada, porém, na igreja E aí, chegou um dia que Deus me chamou pra um conserto Estamos aqui Mas sou crente desde a infância E isso, a mãe sendo da igreja também Minha mãe sendo da igreja também Mas eu não ia pro círculo de oração por minha vontade Eu ia obrigada mesmo Livre e espontânea apressão Livre e espontânea apressão E como que foi, assim, questão, assim, aquela primeira experiência com Jesus Pessoal Porque a gente vive na igreja Eu, particularmente, cresci também na igreja Desde que nasci Mas a gente tem um momento específico Que a gente decide A gente toma essa decisão E a gente tem a experiência E aí, como que foi a sua experiência? Então, a minha primeira experiência Foi, não na infância, mas na adolescência Lá em Pernambuco, vocês sabem que o ofício profético é muito forte Deus usa lá os vasos com força Então, a minha primeira experiência marcante que tive Foi quando, pela primeira vez Deus usou uma pessoa pra falar comigo em profecia E aí a pessoa falou tudo da minha vida, da minha infância E eu nunca tinha visto ela E aí foi quando Deus fez promessa E falou que os planos e os sonhos dele eram diferentes do meu Aí foi quando eu vim ter realidade do que era chamado Do que era ser crente Do que era igreja E de que eu teria que abrir mão Do que tinha escolhido pra mim De um futuro Pra viver aquilo que Deus determinou Então, a primeira vez que Deus usou um profeta Pra falar comigo Foi a primeira experiência marcante Que eu tive na igreja Foi essa Ah, legal Nascida e criada em Recife mesmo? Isso, natural de lá Natural de lá Cintia, minha mãe me ensinou Que homens não podem perguntar a idade das varosas Então, como nós temos que saber? A irmã já é solteira Já vamos, então, tendo uns espectadores também Então, fala, irmã Quantos anos a irmã tem? Tem que falar mesmo? Só se quiser Trinta anos Ah, pronto Tá ótimo Foi rapidinho Foi rapidinho mesmo eu Tanto medo de falar Pensei que não Aí, Iglesiano, perguntei Eu acho Eu acho que O editor está trabalhando? Vamos lá É, ele vai a igreja Eu falei que Não, não Você viu, né? É por isso que eu falo Um pouquinho Olha ele A fase do ministério Ela começou em que período da vida? Já começou igual aqueles vasos mirim? Não Desde pequeno? O vasotinho já foi? Não, adolescência Adolescente Foi na fase da adolescência Para a juventude Porém, a princípio Houve muita resistência da minha parte Não queria De jeito nenhum É tanto que Mesmo já pregando lá Local Na igreja Por quê? Eu pensei que seria uma coisa de bairro Que ficaria lá no meu bairro Na minha igreja E aí foi se estendendo Para as cidades vizinhas Para os bairros vizinhos Para os estados vizinhos Até tomar essa proporção Que hoje Não domino mais E a primeira pregação Ai, desculpa Não, pode falar A primeira pregação assim Foi no culto de jovens Local, na minha igreja Departamento de adolescente Departamento Aí, tipo Porque tem as pessoas que vêm Que daí elas contam Que, ai, cheguei lá Para fazer uma pregação Aí, eu era o pregador Ai, tipo, tem umas histórias assim Conta pra gente Como que foi a primeira Não, certo Comecei a pregando Comecei pregando Num departamento Que lá a gente chama Deje Adalp Que é o departamento Dos adolescentes É um culto voltado Para o adolescente Lá o adolescente Aprende a ter oportunidade Aprende a cantar Aprende a pregar Ministrado Lá dentro desse departamento Então a minha primeira oportunidade Foi lá Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Depois de muito tempo Pregando no departamento Do Deje Foi que eu tive a oportunidade Na igreja Lá, culto de domingo Que a gente fazia Um culto mensal Que era quando O departamento Do Deje Adalp Tinha uma oportunidade De vinte minutos Dentro do culto Aí fazia uma escala Fulano, dá uma saudação Cinco minutos Outro canta um hino Só pra igreja conhecer Qual era o trabalho Dos adolescentes Então comecei pregando Lá mesmo No departamento Da minha igreja Culto de Deje Departamento pequenininho Depois fui pra igreja Mesmo embaixo Que era uma igreja pequena Também Dia de domingo E aí foi expandindo Fui pregando em outros Departamentos De outra igreja Só que a princípio Só pra adolescente Hoje A minha demanda É mulheres Eu prego muito pra mulheres Congresso de mulheres Conferência de mulheres Um público adulto Mas comecei de fato Pregando somente Pra adolescente Porque era adolescente Perceberam que Jesus Teve que pegar laço Não queria ir pro Silvio de oração Não queria pregar Mas Eu só falei Meu Deus do céu Eu tô insistindo demais Ela já falou que ela fez jus O povo nordestino O povo arretado É Existente Não e nessa trajetória De empregador E tudo mais Teve Alguma situação inusitada Assim Que você lembra Na hora que fala Nossa Não lembrei agora Na hora que falou Então Vamos lá O O Ministério Feminino Ele tá tendo Uma visibilidade melhor agora Mas a gente Foi se desenvolvendo Debaixo de muita resistência Vocês sabem que Nós Assembleianos Tem uma resistência Quanto a oportunidade Para a mulher falar Então Uma situação Muito inusitada Recebi um convite Pra pregar em uma igreja Lá Lá no Pernambuco E aí Quando eu cheguei Ela tem Já tava pregando pra O grupo mais adulto Que era o grupo de jovem Foi um culto De um Madal Que lá O departamento de jovem É um Madal Adolescente De GEDALP Um Madal Eu lembro que fui pregar Nesse culto A convite do dirigente Lá do órgão e tal E aí Quando eu cheguei na igreja Ele falou com o pastor A pessoa que eu convidei Pra pregar É essa irmã aí Ela é da igreja tal Deu toda a minha referência E o pastor falou assim A mulher Aí ele disse É pastor A mulher Por que você não me falou Mas eu avisei o senhor E agora Agora Deixa ela pregar Porque você já chamou E aí eu lembro Isso me marcou muito Porque Ele tava sentado no púbito Eu sentei embaixo Da igreja Quando eu recebi a oportunidade Pra pregar Que eu subi no púbito Ele desceu do púbito E assistiu a administração Todinha debaixo do púbito Quando eu terminei De pregar Ele subiu e sentou no púbito Não Aquilo me marcou Porque tipo assim Além de um desrespeito Eu acho que é uma coisa Que nem combina com o crente Acho que ele não se sentiu digno Acho que o púbito Pra ele Ficou impuro E ele não podia ficar Olha que ele era o pastor Da congregação Mas ele levantou Assistiu o culto de baixo E quando eu terminei de pregar Ele sentou no púbito E seguiu Uma boa vida Não Isso me marcou tanto Esse cara Sabia que a mulher era rejeitada Sabia Mas tanto assim É que assim Talvez a surpresa do Bruno É porque Nossa realidade aqui em Erickames Ela é um pouco diferente Nós temos graças a Deus Um protagonismo Das nossas mulheres De Deus Na nossa igreja Que é uma coisa realmente Que enche os nossos olhos E nos dá alegria Temos mulheres pregadoras Temos mulheres coordenando eventos Temos mulheres em todas as áreas De destaque da igreja E isso é muito bom Porém a maioria A realidade do nosso país Ela não é assim É verdade O Nordeste tem essa fama Eu vim também Eu morei um tempo em Cuiabá E lá também Também tem essa existência É bem fechado Você quase não vê Então assim Graças a Deus A gente está num lugar Onde as mulheres Elas têm vez Elas têm espaço Porque é pra todos A chamada é pra todos A promessa é pra todos Então não tem que ter essas coisas Hoje está bem melhor Bem melhor Nada comparado a 5, 6 anos atrás Mas já foi assim Rafaela E essas questões assim Por questão de ser mulher Isso requer muita maturidade Da sua parte Da parte da pregadora em si Porque assim Você é jovem Relativamente jovem Para o ministério E tudo mais E aí assim Em algum momento Esse tipo de coisa Já te deu vontade de desistir Já se sentiu desrespeitada A ponto de falar Não, não quero isso mais Sim A desistência É uma coisa que permeia sempre Porque Hoje Pela estrada E pelo tanto que já andou A maturidade é outra A forma de lidar é outra A estrutura é outra Hoje eu costumo dizer Que eu tenho mais anticorpo Do que a princípio Mas É uma coisa que chateia Você que irrita Já cheguei Em culto Por exemplo Pra dar oportunidade Convidada pra dar um estudo De um tema em uma igreja E você chega lá O pastor diz assim Uma mulher estuda Não, diga a ela Que eu vou dar oportunidade Pra ela dar uma saudação E aí você tem lá O seu esboço A anotação Que você passou a semana Todinha estudando E você vai falar cinco minutos Porque o pastor Não aprova Não aceita E eu falei cinco minutos E acabou E não teve problema Porém não é uma coisa fácil de lidar Principalmente quando a gente Percebe que é um certo preconceito Porque se fosse um rapaz Jovem Até mais jovem Ele teria oportunidade Livremente pra falar Mas por ser mulher Por ser solteira Por ser jovem Tinha esse bloqueio Hoje Graças a Deus É muito melhor Minha igreja mesmo Aí a DALP Ela dá oportunidade Pra mulher Tanto que Tô pregando lá no congresso Tem outras mulheres Que são valorizadas Tem o departamento De círculo de oração Hoje no Pernambuco Se abriu um pouco Tem o tempo com o senhor Eu acho que uma média De quatro Cinco anos Dizendo literalmente Não Pra variar Não e não Pra variar Ela resistiu um pouquinho Pra me ajudar Pra fazer um pouquinho diferente Não quero Não quero Não quero Só que chega uma fase Chega uma fase Que Deus Ele lhe coloque Em uma situação Que você só tem duas opções Ou vai Ou vai Você escolhe Qual que você quiser Aí eu escolhi Não tem o que fazer Não tem o que fazer Sempre quando começou A pregar Já teve alguma profissão Teve alguma coisa Ou sempre já Foi sendo levada Pra área de liderança E tudo Antes eu trabalhei Meu primeiro emprego Call center Ou prova Aqueles telefones Que liga pra gente Não Não Misericórdia Será que eu já desliguei Na cara dela Ligou pra me xingar Ligou pra me xingar A gente não pode fazer nada Acho que eu já desliguei Na cara dela Alguma vez Então trabalhei como Atendendo de call center Depois Deus ama vocês Atendendo de call center Deus ajude vocês Deus ama me graça Dei força Eu entendo Eu entendo a tua prova Vai passar irmão Vai passar Deus vai te livrar Desse cativeiro Creia Receba a palavra Trabalhei meu primeiro emprego Como atendente de call center Depois fui trabalhar Como secretária executiva Aí Estudei segurança trabalho Fiz bombeiro militar Bombeiro civil Que diga Algumas coisas Pra agregar o meu currículo Porém Não A porta não abria Irmão Não abria Deus fechou a porta E Meu último emprego Que foi em 2016 Estava trabalhando Recebendo bem demais Gente Vou passar a vida Vou passar a vida aqui Nessa empresa Vou me aposentar dela Não saio mais E aí fui pra um congresso Meu lá na igreja De Abrelima E Deus falou pra mim Que ia fechar a porta Não demorou nem 15 dias Cheguei no trabalho A gerente lá Me chamou E falou A gente vai precisar Lhe desligar Eu disse Mas por que? Ela falou Você acredita que não tem um motivo Pelo qual eu estou desligando? Eu disse Então já que a senhora Não sabe o motivo Eu sei Porque a senhora não crê Mas Deus falou comigo Que ia fechar essa porta Ela disse Deus? Quem é Deus? A senhora não entende não Só me demita Porque é o que dá pra você fazer E aí 2016 pra cá Eu tentei Várias outras oportunidades De emprego Inclusive fazia seleção Mas não Passava na seleção Mas não era chamada E aí eu entendi Que Deus estava me Comprimindo Pra onde ele queria Que eu ficasse E aí estamos aqui E essa pregadora Que sofreu Atrás Com esses preconceitos Teve esses avisos Através De Deus falando Como é hoje Entrar na própria página Do Instagram E ver lá Milhões de visualizações Como é que lida com isso? Rapaz Eu não sei lidar com isso Como vocês perceberam Eu não sou a pessoa Da rede social Eu não sou Meu Instagram Ele quase não é alimentado Tudo que tem nele A maioria das coisas Que alguém me marcou Ou essa coisa compartilhada Que tem agora Que você compartilha com alguém Fica lá a sua página E a página da pessoa Eu não sou forte Na questão De alimentar Minha rede social Sempre reposto Eu sei que isso é Um ponto negativo Mas não é o que Ainda consegui corrigir Porém Esse avanço Do meu Instagram Nem eu esperava Minha conta do Instagram Era fechada E aí uma amiga falou Não tem como Deixa isso aberto E aí eu não tinha paciência Que quando eu entrava lá Tinha várias solicitações Fulano pediu pra seguir Eu ia negligenciando isso Ela fez Abre essa página E esse pulo Agora que deu No meu Instagram Acho que tá com 50 mil 50 e alguma coisa Tá bastante Pronto Mas as visualizações Não tem visualização de vídeo Que já passou de um milhão e meio De visualização O próprio engajamento Está aqui na mesa E aí quando eu fui pro congresso Agora em julho Da minha igreja Eu preguei no congresso Eu lembro Que a minha página No Instagram Tinha quase 10 mil seguidores Quase 10 mil Mas sempre com a visualização Muito boa Que você tem 10 mil seguidores E um vídeo seu Tem 50, 70, 100 mil visualizações Então poxa É bom E aí isso foi aumentando De forma progressiva Assim No mês de agosto Já tinha Já tava 30 mil No mês de setembro 40 mil No mês de outubro 50 mil Então foi aumentando De uma forma Agora 53,7 53,7 Só que a visualização Foi uma coisa Que particularmente Me assustou Que eu não pensei Que fosse ter um milhão De visualização E eu só queria um real De cara Nada mais Mas é bênção É bênção O evangelho Se propagando Eu recebo Muitas mensagens No telefone Pessoal dizendo Deus falou Deus visitou Recebi a palavra Estava num hospital E Deus me conformou Estava pensando em suicídio E a palavra me renovou Estava desviada Vamos voltar pra igreja Então eu percebo A importância da rede De alcançar De mudar a realidade De alguém Através disso Que é uma coisa tão simples Então é bom E querendo ou não Também Tem muitas moças Muitas mulheres Que de alguma forma Se sentem inspiradas Vêm Se espelham Puxem E procuram E as mulheres são assim Elas são bem Bem-lhes para tudo Então ela é pregadora Ela vai procurar vídeo Digo Outra mulher é pregadora É verdade Isso é bom E no Brasil Ultimamente a gente está vendo Bastante mulheres Graças a Deus Deus está levantando Deus está honrando as mulheres Deus está honrando a mulher Isso é coisa boa O evento Que ocorreu ontem Sim O que você me diz Desse evento Que ocorreu ontem Ok Eu tenho uma surpresinha Para vocês Eu vou deixar ela falar E logo mais Eu tenho uma surpresinha Boa Muito boa Então Ariquemes Eu já tinha ouvido Falar muito de vocês A primeira vez Que vim aqui em Rondônia Foi lá em Porto Velho Fui pregar Eu não sei se era Congresso Ou se era Conferência Da UFADER Era só as mulheres Lá de Porto Velho Igreja linda Grande Foi o primeiro evento Que eu preguei Para uma quantidade Daquela de mulheres Porque Nosso congresso Abre Lima Ele abriga Poucas pessoas Dentro do templo Tem em média 3.000 3.500 pessoas Mas fora Conectado 15.000 20.000 Pessoas De aparelho conectado Que é mais gente Do que aquilo Só que quando eu cheguei aqui Em Porto Velho Que eu vi aquela igreja Grande 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 A coisa mais linda do mundo Que é assustada Nervosa Tremi na base Fiquei nervosa Pregando igreja pequena Cheguei na igreja daquele tamanho E aí lá Foi quando pela primeira vez Eu ouvi falar o nome De Ariquemes Tem uma amiga lá Talita E ela falou Rafa Eu queria que tu fosse Em Ariquemes Quando é que é isso Nossa primeira membro online E é de Ariquemes E ela disse Eu queria que tu fosse Lá em Ariquemes Quando é isso É aqui em Rondônia Lá o povo é muito animado O povo alegre O povo festivo É o distrito Aqui é um distrito Aqui é município Pronto É o município onde mais tem festa Dentro do campo de Rondônia Eles fazem Sei quantas festas por ano É muito festeiro Ah que legal Desejo no coração Piorou um pouco agora Piorou né Então nasceu um desejo no coração De estar aqui com vocês E aí eu lembro que Acho que foi Aline Aline Tem um Aline aqui Tem Tentou Quase que eu vinha pro Dorcas Do ano passado Só que não deu certo Foi E aí eu recebi esse convite Da própria pastora Daniele Da Dani E eu vim pra aqui agora Só que Quando eu cheguei aqui Eu tinha uma dúvida Se era verdade Que falavam de vocês Só que quando eu cheguei aqui Eu tive certeza Nota impactada Renovada Demais Povo bom Povo crente Animado As irmãs participativas Eu acredito que o Dorcas Então hein Sai daqui Voando O Dorcas é um evento Assim realmente Muito bom Muito bom Uma iniciativa Que é essa rotina De viajar E a vida pessoal Porque assim É até complexo Falar vida pessoal Porque a gente Crente Não tem isso De vida pessoal E vida crente A gente é um O Lenin Fala de dicotomia Então E aí assim Como que Tá vendo Pode Bler essa minha cultura Debaixo ali Tem um dicionário Então E aí assim Como que é essa rotina Como que associa A vida Pessoal Família Pai Mãe Viagens Agenda Tudo isso Então É uma correria Pra cá Pro estado de Rondônia Responder a primeira pergunta Depois que eu preguei Na conferência Em Giparaná Então Tomou uma proporção Muito grande Mas esse ano Eu vim muito pra cá Vai dar duas voltas Ao mundo ainda Não Vim muito pra cá Fui pra Espigão do Oeste Ouro Preto Do Oeste Também que fala Pronto Presidente Médici União Bandeirantes Já foi ou vai? Já fui Gente, ela andou Mais Rondônia que eu Ela conhece Mais eu Viena Buritis Pronto Então Rondônia abriu a porta Literalmente Quanto A questão Da vida pessoal Não tem Acabou Percebendo pelo Instagram Não tem nada Gente, fica chudada Descobrindo porque Alguém marcou Que o Vaso esteve Dois dias atrás Na praia Dois dias atrás Porque alguém marcou Senão a gente não saberia O que a irmã está fazendo Nossa, eu sou muito ruim Quando eu posto Alguma coisa no Instagram É literalmente associado Ao ministério À igreja Que eu estou pregando Em tal lugar Ou alguém postou Repostei Ou eu posto Uma agenda Que é muito raro Contudo Vida pessoal Uma coisa que é difícil Eu postar Nem no Instagram E nem no meu perfil Do WhatsApp O particular Eu não sou a pessoa Do story Não sou Já pensou em ter Uma social media? Posso deixar um comentário? Brincadeira Eu não aceito A ideia de ser figura pública Eu não acho que eu sou Tem uma amiga minha Que ela pega A mão de meu pé E diz Tu é Querendo ou não Já é Já era Mas com 53 mil seguidores Você não se conformou ainda? Desconhecido A gente pega 3 mil seguidores Coloca figura pública Ou até 53 não vai colocar? Não, ainda não me conformei E eu tinha uma métrica Eu disse assim Se um dia Quando minha página no Instagram Estava com 5 mil seguidores Eu disse Se um dia chegar a 5 Eu prometo que eu alimento Aí chegou a 5 Eu não alimentei Se chegar a 10 Eu vou Eu juro Chegou a 10 Se chegar a 20 Não foi Saí 50 Eu não consegui ainda Não, não Então vida pessoal Não é uma coisa Que eu compartilho muito mesmo Ok Vamos aceitar Que vida pessoal Está em falta Mas um hobby Deve ter Um hobby Praia Ela foi pra praia Um dia a dia Não, não Acho que tem Mas assim Um hobby tipo Semanal Mensal Talvez Se for praia Parabéns Olha Eu vou falar uma coisa Se for praia Toda semana Tá vivendo Não, mas lá Lá onde eu moro É rodeado de praia Tem muita praia Muita praia mesmo Então é bom Tem tanta praia Que eu já vou pra praia Nem tomo banho mais Porque é só Vento Vento Penareia Só pra descansar Porém Porém minha gente De setembro Até dezembro Eu não tenho vida pessoal Não tenho tempo Tipo assim Tô com uma correria Por exemplo Só pra vocês se assustarem Um pouquinho Eu tô aqui hoje De madrugada Eu viajo de volta Pra Recife Chego em Recife amanhã De quatro horas da tarde Quando for Recife amanhã Trinta Dia trinta e um Eu tô em casa Dia um Eu tô aqui de novo Em Rondônia Em Vilhena Veja aí Aí a gente Chega em casa Vamos dormir em casa Só vou chegar em casa Pra dormir Eu vou dormir em casa E vou tá aqui Em Rondônia De volta pra vocês Então Então assim Um filminho Netflix É um tutorial Porque fugiu da pergunta É uma série Não Não curto Nada Não Não sou a pessoa de TV Não sou Meu Deus Não gosto Agora eu vou falar uma coisa Vocês vão se assustar Não Não vou falar não Não Profissional é um jogo de xadrez Eu gosto de jogar videogame Sério? Meu irmão tem um videogame em casa Acho que é o Playstation 4 Alguma coisa assim E aí a gente joga videogame Aquele futebol João Pedro Nos espere mais tarde João Pedro Você viu o quarto de jogos Lá do João Pedro É uma coisa que eu tenho tempo De fazer ultimamente E praia né Pra praia Se quando eu era mais nova Brincava um pouquinho Da brincadeira de rua lá Gostava de jogar bola Brincava de bola Assim com o pessoal Mas Bates Esse dia eu cheguei Esse dia Eu cheguei em casa Faz um tempo Que eu tenho videogame também Eu casei Deixei pra lá Aí faz uma semana Mais ou menos Eu fui um lugar E aí eu Eu ganhei um Naquele retro Sim A mulher falou Você tem filho né Eu vi na internet Você tem Eu vou dar pra você Pra ele brincar Pra ele brincar Pra ele brincar Tem dois anos e dez meses Quem que você acha que brinca Não sou eu É minha esposa Então não sou Bomberman Bomberman é bom Quem teve infância né Quem teve Tem Então não sou a pessoa Da Netflix Da série Dos filmes Não sou Sou um pouco caseira Tipo assim A minha vida pessoal Minha programação pessoal Se resume Quando tô livre Lá que tô em casa Ou eu leio Fico no quarto lendo Que é uma coisa Que particularmente Gosto muito Ou Por exemplo Saio pra tomar um café Pegar estrada Eu gosto de viajar De carro O vento na cara Veio a paisagem Ou pra praia Mas assim Eu moro Não sou de shopping também Também gostaria De um ventinho na praia Porque esse vento em Rondônia Aqui não Não Aqui não tem vento não Que vento Que tem vento Queima a cara da gente Que vento Aqui tá muito quente Vocês dizem que o nordeste É quente Mas aqui A marezinha É bom Aqui não tem né E essa logística De viagem pra Rondônia O que você achou Porque a gente sofre Eu posso falar mesmo Pode Deve Aqui a gente vai confirmar Você vai falar A gente vive Isso Não tá ruim demais Tá horrível Tá horrível Cancelou alguma vez Seus voos Cancelou Perdi uma agenda pra cá Eu acho que Pimenta Bueno Processinho Processinho Uma coisa assim Oi Processinho Alô Aguetone Alô Aguetone Eu já ganhei um da Azul Cancelou Cancelou Encontra muito cancelamento Tipo assim A questão das escalas De lá pra cá Nossa É ruim demais Alô Azul Queremos você aqui Não Azul Tá mal falado demais Azul Voucher E aí A vinda de lá pra cá É muito ruim Por conta da escala Pronto Quando eu saí de lá Eu fiz uma escala Em Confins De 5 horas Só 5 Só que voltando Eu pensei que tava ruim Mas voltando Vai ter uma conexão De 7 horas Eu falei 7 7 horas Em Confins Dá até pra pregar Umas duas vezes Então tá ruim demais Tá ruim demais Vem pra cá É cansativo Por conta das conexões Porém A parte boa Quando a gente chega aqui A gente é muito bem recebido Bem tratado Bem recepcionado E dá revigorada Então esse é um dos motivos Que a Eric Games Além de a gente ser receptivo A gente sabe O quanto o pessoal Que vem pra cá Sofre A logística aqui É sempre voos De madrugada Conexões longas A pessoa tem que vir muito Um dia antes Pra poder não ter problema Ó da última vez Que eu vim pra aqui Antes dessa Meu irmão Eu fiz 4 aeroportos Você tem noção Eu saí de Recife Pra Belém De Belém Pra Confins De Confins Pra Manaus De Manaus Pra Porto Velho E de Porto Velho Eu vou restando Do caminhão de carro Fiz 4 aeroportos Em um dia Saí de lá De 8 horas da manhã E cheguei aqui Em Porto Velho De meia noite Deus é mais Deus é mais Deus é mais Aquele até os confins Da terra Levou a sério demais Isso Levou a sério demais Chega no aeroporto O povo pensa Que eu trabalho lá Mas assim Chegou em RQMs Deu pra descansar Comeu bem Cuidaram bem da irmã Tomou açaí De Rondônia Tomei o açaí Aqui não Mas tomei Lá em Porto Velho Vê ela comendo um queijo Vê ela comendo um queijo Não sei se Queijo goiabada Não Boa demais Aqui eu não sofri Nadinha irmão Nadinha Nadinha Estou na benção Aqui se vier de dieta Sofre Sofre Muito Inclusive Um tema que não combina Crente e dieta Não dá certo não O menino lá falando Um crente Pega um bolo de milho E come no seco Mas come Sozinho Se tem uma palavra Que o crente se apegou É que comereis o melhor Dessa terra Porque não A gente não bebe A gente não fuma A gente desconta Tudo de uma comenta Uma beleza Come demais Exatamente Ok Então a gente está tentando Para mim foi uma surpresa Bastante o videogame Inclusive Inesperado Inesperado Vamos achar um playstation Pública Alô playstation Cara E Questão de música Há Uma disputa Digamos Entre Duas redes Dentro da assembleia Hoje em dia Que é a A música Corinho de fogo O corinho de fogo Pentecostal É Assembleia na raiz Worship Maneirão Ou Worship Lá vai ser o shot Pense bem Sua resposta É mesmo? Não Eu particularmente Meu gosto musical Assembleia na raiz Irmão Tá aí Cassiane Chile Cavalhais Raquel Silva Vitorino Silva Damares Tem alguns inos Worship Que eu acho legal Mas se repetir Mesmo em 15 vezes É complicado Duas notinhas Não valoriza o músculo É igual dizia Um canto Longo É igual espada Longo E chato Desse jeito Corinho de fogo Corinho de fogo Gosto e não gosto Ao mesmo tempo Pra ouvir No carro Andando Eu gosto Animadinho Tiro o sono Mas na igreja Às vezes causa Uma desordem muito grande E aí eu não sou a favor Da bagunça Deus vai te matar Vai te ressuscitar Tem um desse Tem Tem Metralhadora de Jeová Alguém fala assim Deus vai te matar Vai te ressuscitar Vai morrer Mas vai viver Vai ser essa Então eu prefiro Os hinos mais antigos Eu acho que fala mais Bonito Worship Não todos Corinho de fogo Alguns Essa palhaçada Que o pessoal Fazendo a igreja De rodar De cair Não A irmã canta Também Ou está restrita Nesse ministério da palavra Rapaz Eu queria saber cantar Eu sou muito de sorte Se eu puxar um corinho Depois do hino Depois da pregação E eu acertar de primeira Vai ser benção Mas se eu errar de primeira É desando Aí eu só puxo E deixo a igreja continuar Entendeu Mas se eu ver Que eu peguei lá no tom E foi Aí dá certo Mas gosto de música A princípio Uma curiosidade Da vida pessoal Olha aí Temos um recorde aqui Antes de pregar Eu tocava Eu era do conjunto musical Da minha igreja E aí eu tocava teclado Mas aprendi também Violão e bateria Eu sabia Que ela tinha uma cara De bateria Sabia Então era do conjunto musical Da igreja Tá vendo aí Depois Foi que eu saí Do levita Tá vendo irmão Como baterista é crente É crente Olha aí Pelo menos Pelo menos 5% Eu sempre tento defender a classe Claro que eu vou tentar É baterista Assim Meia boquinha Multistrumentista Não tem um remanescente Eu acredito nisso Meu filho Meu Deus Meu filho guarda bateria Senhor Tem um remanescente Não vou soltar declarações Enquanto a isso Porque Estamos entrando No terreno perigoso Polêmica Exatamente Eu Ah tá Uma curiosidade minha Em relação a isso Em questão de pregação E tudo mais Há alguns lugares Que chamam bastante atenção Você citou aí Umas falas atrás Sobre a Abreu Lima Sim Como foi essa experiência Para você Que eu acredito Que tem sido Incrível Porque lá A gente olha os postos Inclusive Um teu Que eu acho que é o mais Que é um milhão e meio É de lá É de lá Foi do congresso agora E como foi essa experiência lá Então Abreu Lima É a minha igreja I love you Abreu Lima Sangue verde Eu amo a minha igreja E tipo assim Esse congresso de mulheres lá Que hoje Na minha opinião O evento mais pesado Que temos na igreja É o congresso de mulheres De Abreu Lima Não só lá local Porque eu acho que já tomou Uma proporção mundial Sim Onde eu chego O povo só fala de lá Desse congresso Então Quando esse congresso começou Ele começou Com 300 irmãs Foi feito Uma média de 500 camisas Se eu não me engano Para ser vendida Só que não vendeu Então Ficou lá sobrando E aí deu Para ver se preenchia Só que aos poucos Foi tomando uma proporção Muito grande E hoje Como nesse ano mesmo Se esgotaram Mais de 3 mil vagas Em menos de 3 horas De inscrição Foi por isso Que se abriu Essa segunda semana Que nunca teve Duas semanas de congresso Mas por que abriu A segunda semana Porque tinha muita gente Lá no templo Que não conseguiu Se inscrever E aí a gente abriu Uma semana E para vocês verem O mesmo público Da primeira semana Preencheu na segunda Um público totalmente novo Então Eu participei Desse congresso Por 10 anos 10 anos E eu era lá Da galeria Só que Todos os 10 anos Que eu ia Eu ficava sempre lá em cima Eu já pregava Mas estava lá em cima Na galeria Das irmãs E sempre que eu estava lá Deus fazia a promessa Assim Você vai pregar nesse congresso Mas eu achava Um quarto tão grande Para mim Então Não tem como Isso é da minha carne Estou viajando aqui Não pode ser Deus E aí Deus E aí Deus E eu sempre confirmava E eu lembro que Coisa de 3 anos Antes De eu ter a minha Primeira oportunidade No congresso Quando iam Algumas pregadoras Muito famosas E eu sentava Na galeria Da igreja Eu amo a galeria Sentava na galeria E sentada lá O Espírito Santo Falava comigo E dizia assim De repente A pregadora Chegava na porta Da igreja E sempre me marcou Porque ele dizia assim Olha a pregadora Chegou Ah que legal Aquela alegria De chegar um pregador Que você admira E o Espírito Santo Sempre falava assim Pra mim Olha como ela anda E eu olhava Dizia assim Olha agora Como ela senta E eu olhava Como ela sentava Olha como ela Se dirige ao público E por que você está Pedindo pra olhar Pra você fazer Quando for a sua vez Você tem que aprender Mas isso é coisa Da minha carne Não tem como Está muito alto O padrão Está muito elevado O nível Eu sou daqui Eu sou da igreja Não tem como Chegar no congresso desse Só vem gente grande Olha quem está aí Fulana e fulana E pastor tal Gente pesada Gente grande Eu achava algo inacessível E quando foi no ano seguinte A mesma coisa Olha como ela anda Veja como ela senta Veja como ela fala Você tem que aprender A se comportar Como uma pregadora De congresso Porque você vai ser Pregadora de congresso E tá Passou o tempo Quando eu recebi O convite Da minha coordenadora A irmã Roberta Que ela mandou Uma mensagem pra mim Irmão Irmão A falta de água Eu não tive nunca ouvido E eu tive com aquele convite Lendo no meu celular Eu não consegui ler Eu parei assim Fiquei olhando assim Eu disse Ela mandou errado Vou esperar 30 minutos Ela vai dizer Eita irmã Mandei uma pessoa errada Você aceita pregar Estamos lhe convidando Para ser uma das pregadoras Do congresso Irmão Olha eu sabia Se eu chorava Se eu sorria Fiquei nervosa Se eu não vou dar conta Eu vou passar vergonha Eu não vou pregar E aí preguei lá E aí preguei lá Que foi um congresso Fora de época Por causa da pandemia Mudou a data E aí depois eu preguei No ano seguinte E preguei esse ano As duas semanas E a realizada Tipo assim Quanto a pregadora Eu não desejei Muitos públicos Não desejei Muitos lugares Porque tem gente Que deseja pregar Em todo canto Não era a minha proporção Não era o meu desejo Eu pensei que ficaria somente Nenhuma coisa local Lá na minha cidade Servindo a minha igreja Acabou Não tinha noção Que tomaria essa proporção toda Mas um dos públicos Que eu desejei pregar Era esse Do congresso Da minha igreja Ela citou sobre Sobre a questão Do congresso De muita gente E eu conversei Com um dia desse O pastor T. Germano Ele estava falando Sobre a questão Dos horários Que não é como os nossos E eu vou até Passar para ela Explicar também agora Porque aqui é assim Por exemplo O congresso Começa Sempre à noite Meu irmão Lá é semanas E como é que é A programação? Irmão Lá é a semana todinha O congresso tem abertura No domingo à noite E de segunda À sexta-feira São as aulas Que são as ministrações São duas pregações De manhã Duas pregações À noite Ou à tarde Duas de manhã Duas de tarde Então começa de oito horas Termina de cinco da tarde Tem uma hora de intervalo Para de meio-dia Volta de uma E de segunda À sexta Nessa levada De manhã E de tarde E a semana todinha As irmãs estão lá No mesmo gás Na mesma energia Sem contar que Algumas dormem na igreja É mesmo? Dormem na igreja Às vezes vem de longe É não De perto mesmo Mas prefere dormir Pegar um lugar muito bom E já E não fica o dia cansada não Não sei não Quer não As irmãs estão lá Virada virada Não inverteu Hoje os jovens estão mais Inercipes Exatamente As irmãs você bota em minha mão Então é essa programação mesmo De segunda a sexta De oito Até às cinco horas da tarde Iniciou quando o congresso? Você tinha falado que na primeira Deu trezentos Não conseguiu vender os casinos Rapaz Esse congresso A gente está o que? No vigésimo? Então foi dois mil Esse é o vigésimo congresso? Comparado com outros Dois mil Começou Mas começou muito fraco E aí foi Hoje em dia Vem gente de todo lugar Tem gente que programa férias Pronto Nessa inscrição agora Desse ano Teve irmã que veio do Mato Grosso do Sul Santa Catarina De São Paulo E programou as férias Para participar desse congresso Alugou aqui casa Para ficar aqui no meio do congresso E elas ficaram de fora Da primeira inscrição Foi por isso que abriu A segunda semana Nossa Para que elas participarem Já pensou? A irmã lá chorando Ah, vem de longe Meu Deus E aí? Vou ficar uma semana Que era a semana Já pensou? Nesse processo todo Falando agora Mesmo assunto Mas nesse processo todo Até chegar Nesse momento No congresso Das irmãs Aconteceu muita coisa Teve um trajeto Teve uma longa estrada Qual foi a maior dificuldade Que você teve Assim durante esse período Desde começar a pregar Até chegar a esse momento Porque sempre tem alguma coisa ali Que realmente Às vezes pesa Alguma dificuldade Alguma coisa específica Olha, pra mim Acho que a maior dificuldade Quanto ao ministério Quanto à pregação da palavra Foi a aceitação Era uma coisa Que eu não aceitava Então eu me tornei O meu maior obstáculo Eu me tornei A minha maior dificuldade Porque não era uma coisa Que eu queria Não era uma coisa Que eu me sentia realizada Em fazer Não era uma coisa Que eu achava Que eu fazia bem Então tipo assim Eu acho que a pior sensação Que uma pessoa pode ter É você descer do público E todo mundo dizia assim Foi muito bom E você sai dizendo Cara, foi muito ruim Então eu não tinha Essa aceitação de mim mesma Eu não achava Que era pra mim Eu não achava Que era aquilo Então a minha maior dificuldade Foi essa Foi essa Pra se manter Claro de pé No ministério da palavra Todo mundo sabe que A gente renuncia Muita coisa Muita coisa Como o meu ciclo De amizade Era totalmente Contrário Ao que a palavra Dizia E ao que a ideia Da assembleia Então eu tive que Abrir mão de muitos amigos Mas muito 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 Eu sempre fui uma pessoa De muitos amigos Hoje eu sou uma pessoa De poucos amigos Porque todos os amigos De infância De brincadeira De escola De rua De trabalho Deve ficar tudo pra trás Por quê? Porque o ideal era outro O caminho era outro O propósito era outro E aí não foi nem eu Que tirei Porque eu não tinha Força que tirar Foi Deus que fez a limpeza Em tudo E aí eu fiquei com Dois, três raridades Hoje as amizades Elas são mais Mais pessoas da mesma idade Ali ou mais irmãs Mais casadas e tal Isso 70% Do meu ciclo De amizade De hoje São pessoas maduras Quase ninguém Da minha idade E quase ninguém Mais jovem Ô Bruno E tem uma especial Que a gente Desculpa Que a gente Afusou o Instagram Como é que é o nome dela Você lembra? Estou tentando lembrar Acho que a diretora Mandou no teu No teu WhatsApp Não foi? Lúcia Maria Lúcia Alguma coisa assim Tem uma postagem Entre as raridades De postagens pessoais Encontramos uma Um minho Um minho Um minho E essa amizade? Nossa Lúcia Até hoje a gente tem amizade Isso é bom demais Ela foi a minha dirigente Do 10 de Adalp E tipo assim Como eu fui uma adolescente Muito problemática Muito levada Muito bagunceira Lúcia foi a primeira pessoa Que ela olhou pra mim E disse assim Deus tem um negócio Na tua vida Ela disse Tem nada Tem Tem Ele tem Ele falou pra mim que tem E aí Ela foi a pessoa Que começou a me corrigir Em questão de comportamento Postura Fala Amizade E aí ela Que me colocou Pra ter a primeira oportunidade No departamento Ela disse Você vai pegar a bíblia E você vai ler E depois você vai dizer O que você entendeu E a primeira vez Foi muito ruim Porque eu não falei nada Ela disse Mas vai ter a segunda E ela foi me preparando Pra aquilo Me preparando Preparando A primeira pessoa Que disse assim Que ela me chamava de Rafinha Até hoje me chama Tu vai pregar no congresso E abrir lima Foi a primeira pessoa Que me disse Só que ela disse assim Isso não é uma profecia não Isso é o desejo do meu coração Mas eu sei que Deus vai realizar Então essa postagem aí Que eu postei Foi quando Uma das pregadoras lá Do nosso congresso Que tá com a cara de choro Horrível né A resolução bem ruim mesmo E aí ela falou Se você tem uma dívida De gratidão Como alguém Essa pessoa estiver aqui Vai lá e abrace ela E ela é esposa de obreiro E ela tá sentada No púlpito da igreja E eu sentada lá em cima Na galeria E aí eu desci Foi essa foto aí Tenho uma dívida De gratidão com ela Porque foi a primeira pessoa Que Deus levantou Pra me acordar Pra me colocar no caminho Sabe Ela me colocou no caminho E aí Deus foi aperfeiçoando Tá bem longe dela O caminho que você tem que andar É esse aqui O jeito que você tem que falar É esse A postura é essa As amizades são as Então foi ela Ela me colocou no caminho Então Aí É pra vida toda Eu já ia perguntar De questão de inspiração Assim Nessa carreira de pregadora Acredito que tenha mais Mas então ela já pega Uma boa porcentagem De culpa E ela diz assim Eu não prego Mas eu sei quem prega A Lúcia Ela diz isso pra mim Eu não sei pregar Mas eu sei quem prega E aí Mas uma inspiração De pregadora Inclusive eu acho que já veio aqui Samira Santos Samira? Missionária Samira Santos Já veio Foi a primeira mulher Que eu vi pregar Foi no Dorcas No primeiro Dorcas Olha aí Não no segundo Não Aquele que foi lá No Amazon Foi o segundo Dorcas Irmã Samira Santos A primeira mulher Que eu vi pregar No Congresso de Mulheres Tem outra que é muito boa Mas hoje ela não atende Mas não tá mais na itinerância A pastora Helena Raquel Ah Helena Raquel Helena Raquel é Assim é fenomenal Helena Raquel Não tem esse negócio De homem e mulher não Mas ela prega muito Não prega muito Muito, muito, muito A mulher é fogo irmão Hoje ela não atende Mais tanto a itinerância Mas ela ia muito Pro congresso da gente lá Tentamos trazê-la por aqui Já umas vezes Agora já tá difícil Ela aprendeu Tá difícil É pastora da igreja também É pastora da igreja Aprende muito né Mas a irmã Samira Pra mim Ela é o equilíbrio Perfeito de graça E de conhecimento A mulher é boa Agora Como pregadora Tem um versículo Que eu queria entender Sua interpretação dele Aquele que Deus disse assim Pra Não sei pra quem foi que ele disse O autor descreveu Deus falando assim Não é bom que o homem Esteja só Faliei uma disjuntura É, uma disjuntura É importante Então, como é que tá Então, como é que tá essa questão Como é que você Nessa cara dela Então, pegando o versículo Não é bom que o homem Seja só Você falou que a vida É muito É vida muito corrida Pra isso Até Como é que é essa questão Tá bem tranquila Tô tranquila Porém, orando Eu penso que é essencial Faz parte Penso também que Que tudo tem um tempo Essa questão de casamento Hoje Eu acho que casamento Dentro da igreja Se tornou algo Tão descartável Tão descartável Ele perdeu o respeito Que ele deveria ter Por quê? Porque As pessoas Por uma pressa De casar Acabam casando Errado demais Eu já vi muita gente Que comprometeu o chamado Comprometeu o ministério A gente não tem noção Do que um casamento Errado Pode fazer com uma pessoa Não Acaba comprometido demais Porém É essencial Sim Eu não vou seguir O celibato Não, não, não Não me diz Jesus Eu vou casar Mas estamos esperando aí O tempo certo O tempo de Deus Que já tá no tempo Já tá bem próximo É um desejo já do coração Eu acredito que Muito em breve Muito em breve Muito em breve Deus vai concretizar Esse negócio Mas não é bom Que esteja só mesmo É principalmente Pela questão Do viajar sozinha Não é bom É ruim É Uma moeda de dois lados Porque Às vezes A igreja Exige que você Não viaja sozinha Mas quando você Tem acompanhante A igreja que não quer custear Exige que é casada E não leva marido Não leva esposa Porque a igreja Não custeia Aí é um ponto bem delicado Porém não é bom Que o homem esteja só mesmo não Entenderam como Casamento é bom Casamento é de Deus Eu acho que é o projeto De Deus pra todo mundo Tocando um assunto delicado Que pra pregação Foi difícil Aquele clima Não dá certo Fui rejeitada pela graça Por Deus Pelo céu Olha eu fiz de tudo Naquele culto Eu consagrei Eu orei Chegou o dia de pregar Eu preguei Irmão o povo Não interagia Por dinheiro nenhum do mundo Fale pro seu irmão Não falava Aperte a mão do seu irmão Não apertava Dei um glória a Deus Não te dou 100 reais Dei um glória Não quero Não dava glória Olha eu disse Que tava vendo o anjo Que a porta tava aberta Que tinha uma bandeja Que tinha um fogo Que tinha uma labareira E o povo assim Eu disse Meu Deus Eu não tô no culto Eu tô no velório Porque não é possível Foi muito ruim Muito ruim Então tipo assim É aquele momento Você dá tudo de si E parece que nada adiantou Porque a igreja não quer culto A minha vontade Foi perguntar Por que você me tirou Da minha casa Pra quem me tirou Do meu estatuto Pra vir passar raiva aqui Era melhor que deixado em casa Porque o povo não quer cultuar Tem muito disso Tem lugar que você chega E o povo não quer cultuar Ele não quer cultuar É congresso Mas eles não querem festejar Não quer participar Acho que tá ali Porque quer ir Mas não quer culto Não quer culto Então fica nas costas Da pregadora Do pregador Do cantor Todo o peso do culto Se deu errado Porque o pregador Não pregou bem Deu errado Porque o cantor Não deu errado Porque quem foi cultuar Não queria cultuar E aí não dá conta Mas é ruim demais Sai de lá Moída Moída Esse dia você tem que ter Chamada da convicção E o pior Que as vezes acontece Uma outra coisa Você tá Foi muito assim Foi muito ruim Ninguém deu glória a Deus Mas aí aparece Um abençoado A pessoa fala assim Mano Que palavra Que maravilhoso Aquele conforto Aquele conforto Aí você fica assim Meu Deus Essa irmã tá atirando Com a minha cara O que que ela é Tem muito isso Que Deus tá provando Tem igreja assim Que é tão pesado Mas tão pesado Que dois crentes Que dá glória Já foi Alimentou a cota do ano Pra eles Uma benção Tem isso Porque assim Cada igreja Ela tem um nível espiritual Diferente É muito relativo É relativo Tem igreja que o nível espiritual Tá sempre lá em cima Você tá ruim Você tá pra baixo Mas a igreja tá Bota você lá em cima E aí você entra ali E tal Ok Aí tem igreja não Que o nível É muito baixo É muito baixo No dia que acontece Alguma coisinha Pra você Com o seu nível Que não foi Não superou Não chegou onde você queria Mas pros irmãos Foi tudo irmão É verdade Tem muito disso Quem fala muito isso É o André Castro Que ele chega às vezes Em algum culto Moído 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 Da rotina E tudo mais E ali o ambiente E acaba Ajudando nisso Ajuda o pregador Irmão A gente sempre Ajuda o pregador A gente sempre fala assim Ajuda a igreja Aqui a gente fala o contrário Ajuda o pregador Participa Te envolve Viu Cíntia Levanta a mão E tal Vou deixar É Posso fazer Uma outra pergunta Deve Deve Assim ó Tem uma pregação Até um corte No Instagram dela Que viralizou Um dos que mais Tiveram visualizações Que diz assim Eu vou parafrasear aqui Fala assim Sobre a Questão De Da aparência Que tem gente Que a aparência agrada Mas só a comunhão Que vai revelar ali E aí tem gente Que vem de longe Que revela CPF Tudo Mas aí Quando traz pra perto Não Fala Bruno Só pra Dos mesmos criadores De dicotomia Agora vem Parafrasear Hoje ela tá Ó Hoje o nível Tá gastando Bernardo Vamos no outro Tá bom Pode terminar Mas enfim Eu queria que comentasse Sobre isso Sobre essa realidade Sabe Sobre essa parte Da mensagem O que Pra quem não viu Pra quem não tava lá Pra entender Como que foi Assim A mensagem Então Essa mensagem Foi agora No congresso De mulheres Lá de Abre Lima Agora no mês de julho É uma realidade dura E às vezes É uma realidade Que nem muita gente Tem coragem de falar Tem gente que agrada Pela embalagem Mas decepciona Pelo conteúdo Então Isso é muito comum Isso é muito comum Eu vim ter noção Do que era a itinerância Depois de viver ela E minha gente É cada absurdo Que a gente vê Que a gente ouve Não Isso não pode Não é Não é o cristão Não Não é É absurdos Que não convém falar E é absurdo E comentário De pastor Você chega em uma cidade E o pastor Diz assim Mã Recentemente Não vou nem dizer o lugar Mas só que vocês Têm noção Da proporção Eu não sei Se pode falar Pode Pode Então tá Eu fui em um estado Recentemente E aí ela falou assim Aqui a gente já tinha Determinado Não trazer pregador de fora Não trazer itinerantes Por que irmã? Que houve? Ela disse A gente recebeu Um pastor itinerante Que prega E a gente colocou ele Aqui no hotel E quando fomos fechar A conta do hotel Até o whisky Ele pediu pra beber E não foi uma dose Foi uma garrafa E eu disse assim Pra menina da recepção Ó Essa conta aqui Tá errado Porque essa pessoa Que eu hospedei aí Foi a pessoa que veio Pra minha igreja Ela falou assim Eu sei Foi eu quem servi Foi comigo que ele pegou Eu disse Irmã A senhora tem certeza disso Ela fez Eu tenho certeza Então daí A frase assim A embalagem Ótima A embalagem agrada O conteúdo Ruim Então é isso A aparência agrada Mas só a convivência Você anda Quando você anda Quando você está perto Que você percebe Tem gente que tem Um nível de espiritualidade Tão alto Tão grande Na igreja Senta com ele Depois do culto Pra tu conversar Pra tu ver O nível de espiritualidade Ele cai de uma forma Que ele parece que nem é crente A forma que ele fala As brincadeiras que tira As comédia que faz É totalmente Mudana Você diz Meu Deus O Senhor estava cuspindo fogo Agora na igreja E já caiu Assim o nível Então tem muito disso Infelizmente Não é uma realidade Que a gente vive Gente que agrada Na aparência Mas decepciona Na realidade É o que eu digo É bom de púlbito Mas é ruim de vida É bom de aparência De embalagem Mas o conteúdo O conteúdo é deturpado É ruim E foi uma coisa Que Deus falou comigo Esses dias Nessas idas e vindo De avião Eu converso muito Com Deus E tem uma coisa Que ele falou Que inclusive Eu estava até pensando Em fazer um post Videozinho curto De um minuto E publicar Porque eu achei tão forte Que Deus falou comigo isso Nunca se acostume Com o altar Nunca se acostume Porque a tendência De fazer sempre De estar todo dia É com que a gente Se acostume A gente se acostuma Com aquela rotina Só que o altar Não é um lugar Que você tem que se acostumar Com ele Tipo assim Ah eu já prego Eu vou lá pregar de novo Eu vou lá ministrar de novo Eu vou lá falar de novo A gente não pode Se acostumar com o altar A gente tem que achar ele sempre Um lugar santo Um lugar elevado Um lugar novo Por isso que Às vezes a gente Vem para o culto E vem numa mecânica Pregadores Pregadoras Pastores Cantores E se acostuma com aquilo Você vê que às vezes A igreja está virada Pegando fogo Mas ele está acostumado Com aquilo Ele está lá De boa Parece que no centro Então a gente vira Uma figura de público Sabe Um personagem Você chega Senta Prega Vai embora E foi isso que Deus falou comigo Não se acostuma com o altar Ó Está no altar É uma oportunidade Chora Quebranta Te envolve Recebe a palavra Então é isso Eu acho que é isso Que faz com que a gente Nunca Nunca Agrade somente Com a aparência Mas agrade com a vida Também Com a aproximação Que agrade também Com a comunhão É isso Mas é a realidade Por causa de Simão O fariseu ali Acostumou com Jesus Estar na mesa Jesus está na mesa Está sentado Está falando com ele E ele não faz nada Não trata Jesus Como deveria tratar E ainda censura Quem trata Geralmente é assim que acontece Agora vamos ter Não é somente a voz Nós temos a voz da consciência Agora a diretora A voz do além A voz do além Melhor Deixa eu só já aproveitar E fazer uma pergunta Então já sobre esse assunto A senhora tem esse mesmo pensamento Por exemplo Com alguns cantores Ou pregadores Cada um tem sua forma de adorar Mas que durante o culto Permanece de uma forma E que na hora do culto Ou na hora do momento Do seu louvor Aí o fogo desce Aí quer quebrar tudo Aí quer tudo lá Mas durante todo o culto Se manteve Inerte Talvez não seria a palavra Mas de uma forma Esse é o mesmo pensamento? Eu penso igual Independente Da posição Ela falando agora Eu me lembrei lá Um corinho de fogo Eu sou do fogo aí Tá vendo? Tem um corinho de fogo lá Que o povo canta Que é assim Eu vou falar Uma grande verdade Tem gente que é vaso Só na oportunidade Eu vou falar Uma grande revelação Ele só é profeta Com o microfone na mão Só vai dar glória Se tiver com o microfone Só vai dar glória Se no cartaz Tiver seu nome Então é uma realidade É basicamente certo Entendeu? Tem gente que tá ali No culto E não tá no culto Ele só entra no culto Na hora da oportunidade dele Aí na oportunidade Ele entrou no culto Acabou a oportunidade Saiu do culto de novo É incrível isso Eu acho até antiético Uma foto de referência Ele acabou de cantar Acabou de pregar Terminou Ele sentou Ó, primeira coisa Tá nem aí Não tem nem Vou responder isso aqui Porque é urgente Não Tá aqui mesmo Aqui, aqui E não tá nem aí Com o que aconteceu A gente é acostumado Com o altar Bota o barulho Estralhinho aí, diretor Tá, mas então É assim É porque eu Estou num nível Assim, muito inferior Ao de vocês, né Mas assim Ela é Como que pode Deus usar a pessoa Revelar a sua vida toda Porque É falêmico É porque eu queria Respostas É polêmico demais Eu tô vendo uma sede ali Você tá percebendo também Ela lê o dicionário todo Antes de vir pra cá É, tá, tá Rapaz, isso é muito polêmico Isso é muito polêmico Porque Não tem como dizer Que Deus não usa Porque Deus usa, irmão Às vezes o caba Tá todo desconcertado Tá numa vida dupla aí E ele vai lá E Deus usa ele Ele prega E tem gente que é salvo E tem gente que é batizado Com o Espírito Santo Mas o cara tá todo troncho É porque na verdade Não é sobre ele, né É sobre Deus A Bíblia diz que o dom E a vocação São irrevogáveis, né É o que acontece Na parábola dos talentos Porque Deus dá Tá dado É irrevogável Ele não toma Mas é onde é que tá Ele não toma Mas ele cobra Se você recebeu o dom Ele não vai ser tomado Às vezes a pessoa Tá desconcertada Mas tá pregando, né Por exemplo A gente teve Caso aí que eu não vou falar o nome Apesar que todo mundo sabe quem é Mas de um pregador itinerante Pregador de gideões Inclusive É famoso Pregar muito, muito, muito Muito E usava dinheiro de oferta Pra comprar craque Sim Tava viciado E aí ele mesmo foi pra rede Dizer que agora ia se tratar Mas quanto tempo ele não pregou E a igreja virou E a igreja virou E ele saia do público Pra enxerar lá o negócio E tem coisa que aí Não vai responder nunca Porque tem gente que realmente Foi salvo naquele culto Foi batizado naquele culto Foi restaurado naquele culto Mas o vaso tava todo Eu queria poder responder isso Mas O dom opera E Jesus falou Falando acho que Sobre Sobre isso Ele disse ó Apartave de mim Porque eu não os conheço Aí antes disso Vai chegar lá os bonitão Com uma baita Um baita currículo Eu fiz isso Eu fiz Pregamos Propetizamos Mas o que você fez Não substitui o que você é O que importa pra dizer Exatamente isso É o que você é A nossa A nossa entrada no céu É garantida Pelo que a gente é O que a gente faz É um reflexo Que a gente é Verdade Então assim Infelizmente O dom opera Poxa Eu conheci Um camarada Que eu admirava muito Ele É daquelas pessoas Que prega E Quarenta Cinquenta Sessenta Pessoas são batizadas Com o Espírito Santo Sabe Mas fácil Flui É natural Jorra batismo É um negócio Inexplicável E quando eu me aproximei E conheci um pouco Da vida Fora do público Eu falei Deus Como pode Aparece e agrada A comunhão revela Mas o conteúdo Tem muito disso Infelizmente É puxado Como diria então Não conheço Seus ídolos É melhor não É melhor não Ser crente É a melhor coisa que tem Ser crente Dar lugar a Deus Dar lugar no culto Essa é a melhor coisa Que a gente faz De viver fora De maneira certa É isso aí É isso aí Já vamos para a pergunta final Pergunta final não Aquela câmera Que é a câmera Da verdade Alô produção Aquela câmera ali Que é a câmera da verdade Rafaela por Rafaela Pode falar Agora é o que você tem Para falar de si Tudo Você por você mesmo Você por você mesmo De frente Com a câmera preta Eu não sei O que falar É difícil Já uma dica Eu tenho que falar O que eu falei De mim Como pessoa Como você Como você quiser Como você se definiria Se você quiser Deixar na descrição Só por você mesmo Biografia do Instagram Se tivesse Não tem É que infelizmente Que dificulta o trabalho Os pobres apresentadores De podcasts Desse Brasil afora Que vai fazer A vida de muita gente Isso aqui Eu não sei o que dizer não Mas sobre mim Eu diria que Eu sou mais uma improvável Estamos aí Gratidão Por tudo que Deus tem feito Hoje Hoje eu vivo Uma realidade Totalmente diferente Da que era projetada Para mim Para minha família Nossa Realidade muito Muito diferente Muito diferente Cresci Dentro de uma periferia Comunidade A época totalmente diferente De uma família pobre Família carente Aí Deus faz promessa Eu Acredito Se fosse para me definir Uma palavra Eu acho que Guerreira Sabe Guerreiro muito Muito A vida Durante toda a vida Para estar onde estou Para estar vivendo O que estou vivendo Mas compreendo Que Nada do que eu fiz Supera a graça Porque estou aqui Literalmente Não tem outra palavra Irmão Por causa da graça A graça que sustentou A graça que mudou O roteiro Que mudou O futuro Nem a minha própria mãe Você tem noção Uma mãe Dizia assim Nem eu imaginei Que tu ia ser O que tu é hoje Então por aí Você tira Como que era Que a sua mãe Livia E como você Se mostrava De fato A projeção De vida Que você estava Escolhendo para si E hoje Deus mudou Isso tudo Então Uma palavra Que me define Gratidão Gratidão Eu sou uma pessoa Grata a Deus Por tudo Por tudo Acho que é isso Aí Fluiu né Muitos agora Que vão pesquisar E vão achar Os próximos podcasts Inclusive poderiam mandar Uma oferta Sentindo aqui Desbravadores Não vou ver se eu melhoro Essa questão do Instagram Agora eu não sou uma pessoa Mãe de rosto Na tela não Não posto nada né Irmão Eu acabei de seguir Eu quero conteúdos Quando eu chego fora dos estados É o que mais me pedem Não Eu quero saber Eu quero entrar no seu Instagram Saber onde você está pregando hoje Onde você vai estar Eu quero saber Melhor o que você está comendo O que você está usando o seu cabelo O que você está passando Nossa o cabelo cresceu Raiva, agonia O que você passa na pele Raiva, estresse Conexão Tá ótimo Gente Isso aí ó Tá vendo De nada Pra vocês Você que é um jovem Ou uma jovem Principalmente Aqui a gente entrou Falando sobre Mulheres Como pregador E tudo mais Mas fica pra todo mundo Eu falo O que é que é um grande papo Uma mesa redonda Inicia-se com uma entrevista E tudo mais É Mesa retangular Mesa redonda É modo de falar Deixa eu roubar Modo de falar Que a gente pode conversar Sobre tudo Inicia-se com uma entrevista Pra gente saber um pouco Mais do nosso convidado Principalmente hoje Mas Que a gente possa deixar Algo bom Pra vocês Vocês que vieram com lápis e caneta Conseguiram anotar muita coisa Eu tenho certeza Que isso De Pra experiências futuras Assim Saber exportar Pegou aqui as dicas E tudo mais Enfim É isso que a gente quer trazer Pra vocês Pra que vocês possam saber Você não achou que o Lenibson Constrangeu ela pouco Como solteira Eu achei que constrangeu muito Porque a gente Que é liderado do Lenibson E solteiro A gente passa tanta vergonha A gente é tão constrangido Ele constrangeu o povo Ele cordioso Ainda dá tempo Ainda dá tempo Deus Não, Deus usou ele Não Eu quero casar É porque eu quero casar esse povo Eu vou saber É porque Porque aí quando o caso O problema se torna Mais do pastor André E da irmã Daniel Que é meu Agora eu tô aqui Ele é líder Departamento de jovens aqui? Ah, tá explicado Pessoal, mas olha Cada dia Cada convidado É uma experiência E são aprendizados incríveis Nós que estamos aqui E escutando essas histórias Pessoalmente Cara a cara Somos edificados Eu falo isso assim Que por diversas vezes Em diversos momentos A gente tendo esses bate-papos aqui Com diversos convidados Eu senti Deus assim Falando comigo Através da experiência Entendi Que você não sabe Por que que do nada Você vai gravar aquele programa Daí você chega No negócio E vem uma epifania Meu Deus do céu Que isso, meu amado Olha Olha Produção Produção Coloca um quadro da Cíntia aqui No próximo programa Pelo amor de Deus Cíntia Foi só com você Com o resto Fala no umbigo E ela falou que estava no nível mais baixo do que a gente Pra você ver Então assim Cada dia Tá vendo A Cíntia entrou no primeiro programa Olha como está hoje Olha As palavras Tá vendo gente Brincadeiras à parte Mas Eu aconselho você a pegar Esse podcast de hoje Envia pra alguém Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração Pra enviar isso pra alguém E a história As experiências Que nós ouvimos aqui Também vão inspirar E vão ajudar alguém Então compartilha Curte Divulga esse vídeo Bastante Até pra que mais pessoas Que tenham as curiosidades Que nós tínhamos aqui Também né Sejam ajudadas Mas você vai ser Um profeta de Deus Enviando A história E essas experiências Que nós tivemos aqui Então ajuda a gente Arroba Podbless Arroba Lenivson Vileneve Arroba Bruno Delocão 1 Arroba Rafaela Nascimento E Cíntia Cardoso Mas o Silvano vai deixar Tudo aqui Vai Tudo aqui Enfim Gente É isso Agradeço vocês terem assistido E valeu E valeu